Olá! É possível que alguém consiga regularizar um terreno através de uso capião sem o proprietário saber? Esta foi a dúvida de um filho cujo pai possui vários terrenos no estado do Mato Grosso. Ele vinha percebendo o distanciamento do pai de seus negócios e procurou se informar como estão as terras da sua família. Qual foi sua surpresa ao chegar na localidade e saber que pessoas haviam invadido e adquirido a titularidade certos bens de seu pai sem que eu mesmo tivesse conhecimento? O que fazer nesse caso? É justificável a preocupação desse filho uma vez que será a futura herdeira de seu pai. Mas vejam, em algumas situações e por diversos motivos existem ações judiciais que acabam por conceder a uso capião sem que o dono do imóvel tenha ciência da existência do processo e tampouco fica sabendo que acabou perdendo a sua propriedade, vindo a saber em momento futuro como no caso da pergunta. A uso capião é uma forma de aquisição originária, diferente das formas de aquisição derivadas em que ocorre a transmissão, como no caso de compra e venda de um bem. Por essa razão que a uso capião não há incidência de imposto. É através dessa ação que o titular registral perde a titularidade do bem e o uso capiente, a pessoa que ajuiza a ação, obtém a propriedade sem que haja a transmissão de um para o outro. Adquira-se por meio do tempo de posse. Dependendo da quantidade de tempo que alguém exerce a posse sobre determinado bem, inclusive bens móveis, é possível que a justiça a declare como proprietária, dona do bem. Mas para a propositura da ação é necessário que o proprietário registral, aquele cujo nome consta na matrícula do imóvel, tenha ciência da existência da ação. Mas não é incomum que o último proprietário do imóvel saiba que foi proposta uma ação de uso capião. Algumas vezes nem toma conhecimento que a ação foi julgada procedente e acaba perdendo o imóvel em decorrência de processo. Contudo, para que o processo seja válido, é necessário que todas as pessoas que serão afetadas pela sentença tenham a oportunidade de participar da ação, devendo ser citadas para contestar ou se opor àquela ação. A citação é uma carta com cópia do pedido inicial que deve ser entregue ao proprietário ou aos seus herdeiros, através do oficial de justiça, ou pode ser enviada pelos correios. Ela comunica a pessoa citada sobre a existência do processo e, ao mesmo tempo, dá um prazo para que a pessoa citada defenda seus interesses, o que significa contestar. Conforme estabelece a lei, a citação via de regra deve ser feita pessoalmente, como determina o artigo 242 do Código de Processo Civil. Ela será pessoal, podendo ser, no entanto, na pessoa do representante legal ou do procurador do interessado. Citação pessoal significa que o próprio destinatário tem de recebê-la. Ela não pode ser entregue a um membro da família, amigo próximo, funcionário, etc. Existem casos em que o interessado, que opta pela usicapião de determinado imóvel, não apresenta certidões de propriedade do bem de forma atualizada ou existe erro na sua descrição. Pode ainda, propositalmente ou não, deixar de exaurir os meios para localizar o proprietário e pedir a citação por edital. Mesmo que a citação por edital seja um meio permitido, sua utilização se deve dar em último caso. Apenas após a tentativa de outros meios de busca de endereços através dos próprios sistemas da justiça, como Renan Jude, Bacen Jude. Quando a ação é decidida sem observar a pesquisa necessária de endereços do proprietário, ela pode acarretar na nulidade da citação. Nessa hipótese de ausência de ciência do proprietário do imóvel ou de seus herdeiros, principalmente pelo fato de a citação ter ocorrido de forma inadequada, é possível a ele ingressar com a ação para reverter a usicapião. A ação a ser proposta é a declaratória de nulidade, para que seja reconhecida a ineficácia da citação realizada de forma incorreta ou pela sua completa ausência. Sendo assim, se o proprietário não for devidamente citado sobre a ação de usicapião, a sentença que a declarou pode ser anulada, mesmo que tenha transcorrido vários anos entre a sentença de usicapião e a ciência do prejudicado, não sendo este lapso temporal o impedimento para a propositura da ação declaratória de nulidade. Obviamente, é sempre adequado e aconselhável que o proprietário do imóvel zele pelo seu bem e tome as providências o quanto antes, após ter ciência da perda da propriedade. Assim, poderá, inclusive, evitar que outras pessoas sejam envolvidas pela demora no questionamento através de ação. Pois acontece de um interessado adquirir a titularidade de um bem através de usicapião e, em seguida, vender para outra pessoa. Nesses casos, o judiciário pode entender que esse terceiro envolvido adquiriu o bem de boa-fé, restando ao antigo proprietário prejudicado apenas pedir perdas e danos através de ação de indenização. A dúvida colocada pelo inscrito foi oportuna, sempre posta sobre a possibilidade do ajuizamento de ação de usicapião. Contudo, como esclarecido, também é possível, em determinados casos, reverter a situação. Se o tema de hoje o ajudou, peço que curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas. Até o próximo vídeo.